E agora tá chegando o quadro onde você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. É o quadro Gestor e Você. E desde o início do ano que o quadro Gestor e Você aborda temas voltados para o setor jurídico. Se você tem acompanhado o quadro Gestor e Você, você vê que a gente pegou a agenda do agronegócio em 2017 e estamos abordando temas importantes aqui. E hoje o tema é sobre cadastro ambiental rural. Daqui a seis meses o prazo vence. Se você não iniciou a fazer o CAR ainda, você pode fazer e você tira dúvidas agora no quadro Gestor e Você. É bom lembrar que você pode participar com a gente. Nesse momento, nosso contato é 67992647810. Você manda para a gente agora a sua pergunta e quem vai responder aqui é Pedro Portini Mendes, gestor da GER, que já tá por aqui junto com a gente nesse início de semana. Pedro, bom dia. Bom dia, Antônio. Vamos falar sobre o CAR. O CAR, quem não começou a fazer ainda pode fazer. Sim, com certeza. Tem tempo. Tem tempo, ainda temos seis meses aí de prazo, né? Vence dia 31 de dezembro desse ano. Vamos lá aqui para as perguntas do quadro Gestor e Você. São perguntas onde tira dúvida para você, produtor rural. Vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte. Qual que é o prazo do CAR e como que o CAR auxilia na gestão da propriedade rural? Bom, então, como eu disse, o prazo do CAR é 31 de dezembro desse ano. E já vem aí sendo prorrogado, né? Desde a implementação dele em 2014. E como que ele auxilia na gestão? O CAR, ele é a delimitação das áreas de interesse ambiental da propriedade rural. Ou seja, reserva legal, área de preservação permanente. Como que o produtor vai poder abrir novas áreas ou utilizar as suas áreas sem mostrar qual que é o limite das áreas de interesse ambiental. Então, o CAR é a própria gestão. E, além disso, também, em questão de impostos, né? Cada vez mais o CAR vem convergindo as informações para dentro do sistema. E o Imposto Territorial Rural, ITR, os descontos vão ser feitos por meio do CAR. Porque no CAR você tira reserva, tira app, a área tributável ficou ali. Então, o CAR é gestão. Então, é assim que a gente entende. Até trouxe uma tela, porque a gente está recebendo bastante dúvidas com relação ao CAR. A primeira tela aqui é para mostrar onde que o produtor faz o seu cadastro. Através desse site, que é o car.gov.br, tem a bandeirinha de cada estado ali. Sendo que alguns estados, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, tem um sistema próprio. Nos demais estados, o cadastro é feito dentro desse próprio sistema nacional. O que eu quero dizer, né? Que se clicar, por exemplo, na bandeira do Mato Grosso do Sul, ele vai abrir o site do órgão ambiental do Mato Grosso do Sul. Então, é assim que faz o CAR. Está ali a tela explicando. Então, está mais facilitado com essa tela aí, né? Pois é, então... Com essa função, com esse site, não está mais facilitado agora. Exatamente. Então, está aí. O CAR é a gestão. Tem que fazer o CAR. Perfeito. Nós temos uma segunda pergunta. Vamos acompanhar a segunda pergunta, com relação ao cadastro ambiental rural? O CAR serve para comprovar quem é o dono da propriedade? Não. O CAR, ele serve para comprovar as informações de interesse ambiental. Comprovar quem que é o dono, quem que é o proprietário, continua sendo matrícula imobiliária. Aquelas matrículas que têm que ser atualizadas no cartório. Inclusive, as matrículas serão anexadas dentro do sistema do CAR. Então, se a matrícula estiver desatualizada, quem que vai ser o dono? É o último registro ali da matrícula. Então, tem que lembrar que as matrículas têm que ser atualizadas também. Então, antes do CAR, tem que atualizar a matrícula. Pois é. Pode ser até inserido uma matrícula desatualizada no CAR, mas quando o CAR for conferido, essa matrícula vai surgir um alerta ali. Ele falou, mas o proprietário não é esse que está na matrícula aqui? Então, e posse, se não é o dono, mas está na posse da propriedade, são os contratos de arrendamento, parceria e todos aqueles instrumentos de posse da propriedade, usufruto e assim por diante. Então, tem que regularizar. E um dos temas mais importantes do CAR é a reserva legal. Nós temos mais uma pergunta que aborda esse tema. Vamos ver? O que fazer se estiver faltando reserva ou sobrando reserva legal? Então, o CAR, como eu disse que ele é gestão, a gestão da parte ambiental da propriedade vai se fazer por meio do CAR e por meio do projeto de recuperação de área, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Entrando no CAR, o produtor que está devendo, por exemplo, reserva legal ou tem que fazer uma recuperação de uma APP, ele vai procurar o seu técnico, o técnico vai inserir dentro do CAR o projeto. Esse projeto tem um prazo. Então, dentro desse prazo vai ter que cumprir esse passivo ambiental que está devendo. E se estiver sobrando, é hora de fazer negócio em cima da gestão da propriedade. Está sobrando reserva, vamos criar as cotas ou se há possibilidade de conversão da área para a utilização. Então, é aí que está o segredo da gestão ambiental. E o bacana do quadro gestor e você é que você pode participar, você pode interagir com a gente ao vivo. Você manda para a gente pelo aplicativo do WhatsApp a sua pergunta e nós estaremos aqui repassando ao gestor. O número é o 67992647810. Não participou? Participe. Elaine, temos pergunta? Temos sim, Antônio. Atenção, a gente vai responder, Pedro, para responder o Márcio Preste de Nova Bandeirantes do Estado do Mato Grosso. Ele fez a seguinte pergunta. Quem comprou um terreno que foi aberto após o ano de 2008, corre o risco de multa fazendo o CAR? O problema não é correr risco de multa fazendo o CAR. É com o CAR que você vai evitar as multas, né? Porque se você, no momento de fizer o CAR, descobrir que a parte ambiental da propriedade está regular, o CAR é esse carimbo. Então, esse terreno que você adquiriu... Porque a Brincada de Autoridade passou a virar em 2012, não foi isso? Isso. A partir de 2012, tem que fazer o CAR. Mas tem um detalhe com relação a esse ano de 2008, que o Márcio disse, que é propriedades rurais até 22 de julho de 2008, se já tinham uma multa, essa multa é suspensa através do cadastro do CAR. Quando ele faz o cadastro, essa multa não vai mais ter vigência, porque daí tem que apresentar a proposta de regulamentação da área. Mas é isso. Adquirindo uma propriedade, já veja o CAR, se a propriedade está regular, que aí não vai ter esse perigo de multa, não. Por exemplo, ele comprou em 2008, como ele havia dito, se ele não fez o CAR até agora, ele pode fazer normalmente agora, que não vai ter mais problemas, é isso? Sim, faça normalmente e fique com o documento. Até tem mais duas telas que a gente trouxe para mostrar o que é o CAR. Se a gente puder mostrar aqui, acho que o Márcio vai entender já um pouquinho melhor. O CAR é nada mais do que um registro. Esse aqui é um exemplo de um CAR do Mato Grosso do Sul. Ele vai ter lá o número do certificado, vai ter lá a área total, área de preservação permanente, área de reserva. Então, está indicando as informações desse imóvel. Então, se ele comprou esse terreno aí, que é rural, no caso, e ele vai ter esse documento mostrando, então fica tranquilo que... E tem mais uma tela também, se quiser a gente já pode mostrar, que é isso que o CAR faz, ele desenha as delimitações da propriedade. Esses mapas vão ser inseridos dentro do CAR. Então, ele mostra aí qual que é a área total do imóvel, a área de vegetação nativa, a reserva. Então, tem que ter aqueles 20%, 35%, dependendo da região. Então, esse é o cadastro ambiental rural e a gestão do imóvel. Nós temos mais uma pergunta que fala sobre o termo ambiental. O produtor que tem multa ambiental, ou termo de ajustamento de conduta, ele deve fazer como? Isso é importante. Alguns órgãos ambientais e o Ministério Público já vinham trazendo o produtor antes do CAR para assinar alguns compromissos, de regularizar o seu passivo ambiental. Agora é hora de revisá-los, porque o Código Florestal Novo é de 2012. Então, antes disso, teve legislação anterior, como a gente até falou em outros quadros aqui do gestor, a lei ambiental mudou. Então, é importante pegar o seu termo de ajustamento de conduta ou as multas e, antes de inserir dentro do sistema do CAR, dar uma revisada. Então, é importante esse momento para a gestão. Perfeito. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao assunto, só você mandar para a gente que nós estaremos encaminhando ao Pedro Puccini Mendes, que é da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. O contato é 67992647810. E também tem contato da GER, né? Sim, é o contato arroba gerconsultoria.com. Até um outro detalhe importante, Antônio. De tão importante que é esse momento de fazer o CAR, o CAR tem uma importância até mundial, né? Porque a gente está mostrando agora, a Embrapa está estudando esse resultado do CAR a nível nacional para mostrar que o Brasil tem área de preservação sobrando, né? Então, não é o agronegócio ocupado pela falta de preservação do meio ambiente. Então, está aí. Isso é muito importante, né? Com certeza. Pedro, obrigado pela participação. Obrigado. Até mais. Até mais.